Que a graça maravilhosa de Jesus lhe conceda um dia de paz e alegria. A necessidade do perdão. Mateus 6, 12, Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso, a oração modelo. E ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Era a final da Copa do Mundo de 2006, Itália versus França. O jogo estava empatado em um a um. Os nervos estavam à flor da pele. Foi quando o famoso jogador francês Zinedine Zidane, depois de provocado, derrubou com uma cabeçada no peito o jogador italiano Marco Materazzi. Zidane foi expulso. E assistiu a derrota do seu time nos pênaltis finais. Entrevistado depois do jogo, Zidane disse, Reconheço meu erro, prejudiquei meu time. Mas prefiro morrer a pedir perdão ao Materazzi. Será que você é como Zidane, que prefere morrer a pedir perdão ou perdoar alguém? Será que, na verdade, não estamos nós também morrendo lentamente quando guardamos mágoas e ressentimentos no coração? Jesus disse que, se não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celeste não nos perdoará as ofensas. Aqueles que retém o perdão ao próximo, fecham-se para receber o perdão de Deus. E se não forem perdoados por Deus, não poderão entrar no céu. Como Deus nos perdoou, devemos nós também perdoar os outros. Nossa dívida com Deus era impagável e Deus nos perdoou completamente. Não fomos perdoados por mérito, mas por graça. Perdão não é reivindicação do direito, mas clamor por misericórdia. Nós não somos perfeitos. Não viemos de uma família perfeita. Não temos um casamento perfeito. Não temos filhos perfeitos. Nem frequentamos uma igreja perfeita. Consequentemente, precisamos praticar o perdão. Perdoar e pedir perdão. O perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. Uma pessoa que nutre mágoa no coração não é feliz. O ressentimento é autodestruição. Guardar mágoa é a mesma coisa que o indivíduo beber um copo de veneno, pensando que o outro é que vai morrer. Perdoar é um ato de misericórdia. É manifestação da graça de Deus. Perdoar não é esquecer, não é ter amnésia. Mas perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. Quem não perdoa adoece, física, emocional e espiritualmente. Mas o perdão traz cura completa para o corpo e felicidade para a alma. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a reconhecer nossos erros e pedir perdão. Capacita-nos a perdoar para que também sejamos perdoados pelo Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, as mágoas, os ressentimentos, as amarguras, os traumas e tudo aquilo que nos faz adoecer e sofrer. Cura o nosso interior. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.